Ensinar e cobrar o aprendizado do conteúdo é tarefa fundamental dos professores, mas estimular e acolher o aluno que expõe suas dificuldades ajuda a despertar o gosto pela disciplina. Foi o que aconteceu num caso que viralizou esta semana. Qual o valor de X? Tem gente que só de ouvir a pergunta já fica apavorado. A Daniele era assim e em dias de prova a situação ficava ainda pior. Emocionalmente falando era tão tenso que eu esquecia tudo antes de fazer, mas eu sabia. Ao ver a aluna chorando, a professora preferiu acolhê-la ao invés de cobrar pelo conteúdo. Eu olhar para o aluno, saber que ele não está bem naquele dia e dar um abraço, fazer um carinho. Isso para mim também é importante, não é só a questão do conteúdo em si. Teve uma vez que eu escrevi numa prova que eu pedi perdão para ela, que eu não sabia fazer, não conseguia, travava. E ela me aconselhou que eu precisava estudar, mas eu era capaz. Um caso semelhante aconteceu esta semana. Um aluno postou um recado que uma colega recebeu do professor depois de ter escrito na prova que era uma decepção em matemática. Jorge, o professor, respondeu corrigindo a mensagem, dizendo que a estudante não era uma decepção. Um outro professor agiu da mesma maneira, dizendo que reconhecia o esforço de uma aluna que admirava a persistência dela e que não deveria desistir porque barreiras servem para ser superadas. E finalizou dizendo sempre poder contar com ele. As histórias viralizaram e trouxeram à tona a importância do acolhimento nas salas de aula. Eu até queria resolver essa equação aqui na reportagem, mas mesmo lendo a teoria, não consigo me lembrar de como é que faz isso. A presença de um professor para ensinar a matéria é essencial. E a forma como essa aula é dada também faz diferença na hora de estudar em casa. A Luzinete, professora de português, usa recados no caderno para chamar a atenção e estimular os alunos. Eu era muito ruim. Eu não conseguia me dedicar muito a português porque eu não gostava. Achava chato. Achava chato. E sempre com muito carinho, né? Eu acredito que para apontar um erro, antes o erro precisa de um elogio. Você tem potencial, porém tem que parar com as gracinhas. Você seguiu esse conselho? Segui. Deu resultado? Deu. Esse dia até ganhei uma medalha de matemática, primeiro lugar. Em alguns casos, a empatia entre o professor e o aluno é tanta que ultrapassa as barreiras da sala de aula. Eu quase repeti o sétimo por causa de história, por não entender, jogar livre na parede, falar que eu nunca ia estudar. Depois começou a ter aulas com a Gabriela e a relação mudou. A forma como você apresenta o conteúdo, o porquê você está apresentando aquilo, a paixão de fato. Você percebe que a pessoa gosta do que ela está fazendo. Isso é maravilhoso. É uma das coisas legais da nossa profissão de professor. Para mim, ela sempre vai ser uma aluna da mesma maneira que eu espero que ela sempre me veja também como uma professora. Também seremos amigas e colegas de profissão.